Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro. O muro dele achei, rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino salvador, presente doce de amor. Foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se empadeceu. Justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que antes as trevas se apagou. Glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso refugio, que o meu pecado redimiu. Pois ele é meu, e ele eu sou, pelo seu sangue me comprou. Só em Jesus. Não há mais medo ou culpa em mim. Esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui. Dele serão os meus dias. Nem o poder do inferno irá. Que das suas mãos me afastar. Até voar ou me chamar. Só em Jesus confiarei. Só em ti Jesus confiaremos. Permaneceremos. E prosseguiremos Senhor somente em ti.